Queda livre, quinta-feira de sol maravilhoso. Estou aqui com a Fernanda. Ei, Fernanda, vem pra cá. Essa aqui é a Fernanda. Vem fazer seu primeiro salto de paraquedas, é isso? Isso. Primeiro salto de paraquedas, na queda livre, com o Fagundi. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos treinar pro salto? Vamos. Ah, meu Deus. Tá. Quando tem um monte de grampo, vai te machucar. Vem, eu sorriso. Barriga pra baixo, frente pra cá. Começa a colocar essas flechas na cabeça aí. Vai dobrar as pernas, calcanhar aqui perto das costas e traz a mão aqui na frente. Onde tá a minha aqui? Essa. Essa é a... Cadê? Cadê? Bom dia. Você tá aqui na minha frente? Você tá aqui, ó. De costas, tá lá? A gente, hein, seta! E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E meu dream é de fly over the rainbow So high And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we race them bottles up So high Chilling like a villain, diabolical or bonnie Rocking on that robot fashion, police get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for fours of coffee Lady and balancey, I got skin in the color toffee Chilling in my man loft, you can call me lofty And it's on to the next floor, like the cat from Aussie And I'm super steppin' Spock with a new weapon Boops made by the vision fresher than a river And I don't even care It's a nice stop, but you ain't never dead But you're here to be a sucker in the shoes Just walk to the city, messin' on the center Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Caralho! Obrigada! Parabéns! Obrigada! Obrigada pela confiança! Muito bom! Muito bom! Obrigada! E aí, vamos lá ver os amigos, a amiga, o irmão Pega ali, olha Como é que é o nome dela? Natália! E aí, Natália, tudo bem? E aí, irmão todo! O irmão coração saiu pela boca, vem cá! Aê, galera! Parabéns! Quer aparecer na foto, pagodão? Muito bom! Queda livre! Queda livre! Vem pra cá, eu faço aqui nessa galera Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo, cara! Eu não sei como é que eu fui parar aqui não Quando me falaram, eu fiquei com pé atrás, me sentindo com foto e é muito, muita adrenalina pra mim E aí